A CIDADE NO BRASIL Série favorita? Game of Thrones Estrategicamente Comida favorita? Com uma de galinha e feijão Perfume favorito? Infectious Ídolo de infância No mundo do basquetbol Três jogadores que faziam um prêmio No Whisky, Vince Carter, Jordan Jordan não, Kobe Para complementar essa pergunta Melhor jogador com quem já jogaste? Pode ser também contra Na minha posição ou em campo? Em campo Joguei contra o Dream Team Se complica jogar contra o Ginob Acho que é mais fácil se montar na minha posição Estou só a vejar, né? Porque eu joguei com os melhores Teu companheiro Ah, colega Para não ser contra Contra é mais difícil Teu colega Contra Ah, meu colega Miguel Luton é a melhor base de todos os tempos Essa pergunta até já respondeu Debron ou Kobe? Kobe Pula Técnica, execução, gesto Mamba, mentality Gesto Então Esse é o melhor jogo da tua carreira 2007 Angola Cabo Verde Acho Semifinal Bota O Bota Não quer me pôr Depois Ele disse Olha, Vitor Acabais de entrar Aí tenta aquecer um bocadinho Ele olhei Ah, sério Nascer duas bolas seguidas Assumi o jogo E sempre que eu marcava Olhava para o Ginob E eu Passávamos à frente Depois no banco Depois cheguei lá Mais um bocadinho Voltou lá para Matar o jogo Maior arrependimento Não ter ido jogar na Itália Ok O que mais gostas na tua aposentadoria do desporto? Freedom Um livro inesquecível Glenn Codone O título é Pitch Anything Ok Interessante Cidade dos Sonhos Madrid Fora o basquetebol Qual é o teu desporto favorito? Tênis de mesa Antes do basquete Ping pong Interessante Ainda estou em contato com a liga local Ok Até tem um desafio na cidade da China Vou fazer chegar o convite Interessante Um jogador do passado Com quem gostareste de ter jogado? Com quem não jogaste E gostareste de ter jogado? Gustavo da Conceição Ok Ok Para puxar Últimos 5 segundos do jogo O teu time está a perder por 2 pontos A quem é que tu entregas a bola? Além de mim? Além de ti Ah, tu vai para a reposição Miguel Lutona Todos os dias Ok E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal